Prontos para pedir? Tudo parece tão bom, mas quero uma pizza de peperoni. Excelente escolha. Uma pizza de peperoni saindo. E o senhor? Oh, eu quero uma também. É a minha favorita. É pra já. Só um momento. Vou encomendar. Isso é perfeito. Alguém pediu pizza? Está quentinha. Espere, o que é isso? As pizzas são pra eles. Esse é o Coringa? Sou um grande fã. Ei, segure isso. Que divertido. É melhor do que meu trabalho de entrega. O que está fazendo? Acho que vou servir a pizza. É muito grande para as bonecas, mas vou dar um jeito. Vou precisar deste cortador. Vou tirar um pedaço. Ele terá o tamanho certo. Aqui está. Preciso de mais um. Esta é pra você, Arlequina. Bom apetite. Que refeição romântica. Acho que eles vão se beijar. Ah, que lindo. Que tal fazer o mesmo? Quê? De jeito nenhum. Pegue isso e vá embora. Mas, quê? Ah, nossa. Que humilhação. Até mais. Onde estávamos mesmo? Mua! Ei, Barbie. Quer um drink? Esse suco tá fresquinho. Eu mesma fiz. Você vai adorar. Aqui está. Que dia corrido. Então, eu fui à loja e... Ei, ficou maluca? Você derramou seu suco. Olha pra sua blusa. Que bagunça. Hum, o que você acha de uma laranja? Eca, não. Nossa, cliente difícil. Espere um pouco. Eu tive uma ideia. Preciso de um gomo de laranja. Vou colocá-lo na tábua de corte. Vou retirar a pele. Quero só a polpa. É melhor eu me livrar das sementes. Ninguém gosta delas. Vou colocar os gomos em uma tigela. Depois vou esmagar todos. Isso é bom pra aliviar a tensão. Que sensação boa. Agora, preciso coar. Vou usar essa peneira. Quero um suco. Agora, vamos deixá-lo mais docinho. Tem um pote de mel delicioso. Vou precisar de uma colherada. É tão pegajoso e grudento. Vou acrescentar isso ao suco. Agora, é só mexer. O sabor vai ficar ótimo. Vou colocar em uma garrafa. É preciso usar um funil. Não quero derramar nada. Vou colocar uma tampa na garrafa. E colocar junto com as outras. Uh, parece bom. Não são refrigerantes comuns. Hora de provar. Preciso experimentar. Hum, é tão bom. Tenho uma pra você. Aproveite. Deixe-me ajudar. É bom, né? Ah, assim é melhor. Ah, esqueci. São todos pra você. Minha chupeta. Ah! Peraí. A chupeta do Tyler parece boa. Vou pegar. Nheik. Agora ela é minha. Ah, assim está melhor. Hora da soneca. Ah, tem alguma coisa errada. Ah, essa é minha. Ladra de chupetas. Vou pegar de volta. Me dá isso. Pra onde ela foi? Essas malditas mãozinhas. Por que isso está acontecendo? Ah! O que aconteceu, queridos? Oh, agora entendi. Tudo bem. Não chore. É fácil dizer. Ah! Isso é tudo que eu preciso. Tive uma ideia. Essa frutinha. É tão óbvio. Isso salvará o dia. É melhor eu começar a trabalhar. Vou começar partindo uma framboesa. Vou precisar de muito mais. Agora vou cortar os mirtilos. Isso deve ser suficiente. Tenho tudo o que preciso. Já podem ir para o liquidificador. Hora de triturar. Não quero nenhum caroço. Parece bom. Posso desligar agora. Vou colocar isso em uma panela. Adoro cozinhar. Vou colocar uma pitada de açúcar. E misturar tudo. Vou deixar ferver. Acho que está pronto. Vou remover um pouco do líquido. Depois vou encher estes moldes. Vou colocar palitos neles. Farei o mesmo com os mirtilos. Agora basta esperar endurecer. Não vai demorar muito. Acho que já está bom. Já posso tirar dos moldes. Basta puxar assim. É um pirulito saudável e saboroso. Isto pode substituir as chupetas. Experimente. Hum! Gostoso! Posso me acostumar com isso. Ah, que silêncio agradável. Bons sonhos. Está na hora do sushi. Esperei tanto por isso. É minha comida favorita. Entra em minha boca. Oh, minha nossa. Que delícia. Nunca comi nada parecido com isso. É maravilhoso. Meus cumprimentos ao chefe. Ah, posso ajudá-lo? Ou você quer um pedaço? Infelizmente, acabou. Ah, eu já volto. Espere aí. Oh, o que eu vou fazer? Vamos lá. Pense. Deve haver algo que eu possa fazer. Mas o quê? O que temos aqui? Ah, está vazia. Que azar. Voltamos à estaca zero. Que tal aqui? Ahá! Achei! Isto pode servir. Preciso ser rápido. O hipopótamo fica mal-humorado quando está com fome. Vou esvaziar a caixa. Hum, eu esperava mais. Mas é melhor do que nada. Terei de me virar com isso. Vou misturar um pó com água e vou mexer. Assim. Preciso formar uma pasta. Em seguida, vou encher o molde com água. Vou colocar mais pó. Uh, é amarelo. Vou precisar mexer. Agora vou alisar. É melhor eu fazer o resto. Agora é a vez deste. Ah, estou me sentindo um chef. É um pouco relaxante. E isso está me deixando com fome. Mas não é para mim. Talvez eu possa dar uma mordidinha. Ok, está ficando bom. Vou sugar o líquido e colocar aqui. As gotinhas vão virar bolas. É como se fosse mágica. Uau, isso é muito legal. Acho que está tomando forma. Vou pegar um pedaço. Isso é incrível. Um bom sushi precisa de arroz. Vou moldar com os dedos. Quero fazer um bloco. Depois coloco a gelatina por cima. Parece com salmão. Isso é muito fácil. Não posso esquecer o molho de soja. Ele dará o toque final. Uau, eu me surpreendo às vezes. Veja o que eu trouxe. Fiz especialmente para você. Espero que goste. Aqui estão seus pauzinhos. Foi feito com muito amor. Oh, que gentil da sua parte. O que está esperando? Experimente. Hum, que gostoso. A hora do lanche é sempre melhor com você. Estes biscoitos de arroz são deliciosos. Ah, aranha. Tira isso de perto de mim. Ah, isso não é bom. Aqui vai. Espere, que cheiro é esse? É melhor para fora do que para dentro. Não consigo respirar. Preciso achar um banheiro. Para onde ela foi? Está tudo bem? Acho que eu tenho um problema. É muito alto. Uma ajudinha aqui? Hum, deixa eu pensar. O que é isso? Um pedaço de papelão deixado aqui coincidentemente? Espera, tive uma ideia. Vou fazer uma privada para você. Vou começar cortando o papelão. Agora vou virá-lo. Fiz uma caixa com cartolina. E vou colar isso na parte de trás. Agora vou colocar mais papelão ao redor da borda. Vou colar bem no lugar. Este será o assento da privada. Pode ir bem aqui. Por fim, precisaremos de uma tampa. Acho que está pronto. Espero que não seja tarde demais. Oh, ficou uma graça. Hum, cadê a minha boneca? Ah, tá aí. Vamos lá. É hora de fazer suas necessidades. Na sua própria privada. Oh, vou te dar um pouco de privacidade. Ufa, que sensação boa. Oh, oh. Minha barriga. Ops. Foi mal. Não foi legal, mano. Mas foi impressionante. Que barulho é esse? O quê? Você disse algo? O que foi? Preciso ir ao banheiro. Quando dá vontade. Ah, ok. Mordomo. Chamou, madame. Minha boneca precisa ir ao banheiro. Pode contar comigo. Para o banheiro. Permita-me, senhorita. Espera. O que você está fazendo? Socorro. Estou presa. Tira daí. Você está bem? Está tudo bem. Deixe isso comigo. Eu sei o que fazer. É hora de fazer compras. Uh, olha isso. Oh, está fechado. Então nada de privada dourada? Ah, você vai ganhar. Mordomo, preciso da sua ajuda. Eu quero isso. Não me decepcione. Aqui, você vai precisar disso. Gostei da sua ideia. E agora, esperamos. Voltei, madame. Essa vai dar perfeitamente. Divirta-se. Que tal? Era bem o que eu precisava. Ufa, que alívio. Tudo pronto? Vou deixá-la confortável. Bons sonhos. Ah, ela é uma gracinha. Hora do meu sono da beleza. Ah, estou tão cansada. Hã? O que será? Uou, não acredito. Que empolgante. O que está acontecendo? Vamos para uma festa. Ah, você está com uma espinha. Eu o quê? Ah! Espera, eu também tenho uma. É enorme. Não posso sair assim. Mordomo, é uma emergência. Ah, minha máscara facial favorita. Deve resolver tudo. Sempre funciona. Minha pele ficará impecável. Ai, que sortuda. Não me esqueci de você. Madame, seu tratamento de beleza. Essa é a minha arma secreta. Você vai adorar. Essa espinha já era. Apenas fique paradinha. Vou passar o pincel. Sua pele ficará brilhando. Confie em mim, eu uso isso sempre. Estou quase terminando. Agora vamos deixar a mágica acontecer. É o suficiente. Uau, adoro uma sessão de mimos. Acho que já deu o tempo. Podemos tirar as máscaras. Como estou? Linda como sempre. Vou te ajudar. Uou, você parece mais jovem. Ah, quanta gentileza. Agora estamos prontas para a festa. Vamos lá, partiu. Mal posso esperar. Oh, estou me sentindo péssimo. Odeio ficar doente. Quanta meleca. Pelo menos a TV vai me animar. Isso aqui é vida. Relaxando e comendo pipoca. Eu sei. Nada pode estragar isso. Atchim! Está brincando comigo. Ah, não. O que eu fiz? Que nojento. Tira isso de mim. Ah, me desculpa por isso. É pegajoso e crudento. Aguenta firme. Eu sei o que fazer. Vou te tirar daí. Ah, você já teve dias melhores. Precisamos tirar essas melecas do seu cabelo. Fique paradinha. Talvez eu consiga retirar. Bem fácil. Uau, está bem grudado aí. Consegui. Ah, não. Está piorando. Quantas espinhas. É melhor colocar isso no lixo. Espera. Talvez dê para usar isso. Sim, pode funcionar. Podemos usar como máscara facial. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Está bom aí, hein? Precisamos esperar agora. Ok, vamos dar uma olhada. Chegou a hora da grande revelação. Uau, funcionou. Você está maravilhosa. Ei, você tem razão. Oh, que nojento. Espera. Tive uma ideia. Olha, estamos famosos. Quem poderia imaginar? Meu ranho tem propriedades curativas. Vamos ficar ricos. Ah, vamos. É tudo culpa sua. Está falando sério. Você poderia ter me dado a boneca. Vocês podem parar. Ei, prestem atenção. Podem abrir seus pratos. Ah, legal. Mas o quê? É algum tipo de piada? Precisamos conversar. Minha vez. Uau, olha isso. Algodão doce e diamantes? Eu sei, é impressionante. Podem começar. Uh, já sei. Espero que você consiga aprender a respiração, Mindy. Coloca a cabeça na tigela. Uau, parem. O que vocês estão fazendo? Não, não está certo. Vamos fingir que isso não aconteceu. Não é tão difícil. Pensem nisso. Ah. Uma ajudinha. Ah. Entendi agora. Hum, aquoso. Os insetos dão proteína. Estou começando a me arrepender disso. Vou mostrar. O algodão doce vai na tigela. Entenderam? Eu sabia. Estava só brincando. Isso vai ser bom. Para a tigela. O que vai acontecer? Uh, tem alguma coisa dentro. É uma boneca. Uma boneca bem suja. Eu não quero isso. Olha. Uh, que azar. Mas é engraçado. Não precisa ser má também. O que você ganhou? O que você ganhou? Hã? Ah, sim. Acho que é melhor eu descobrir. Aqui vai. Está começando a derreter. Eu poderia ter comido esse algodão doce. Adoraria fazer isso. Oh, estou vendo uma boneca. Vou tirar o cabelo do rosto dela. Saindo. Hum, acho que eu não deveria ter rido da Mindy. Minha boneca está com um visual totalmente de mendiga. Não está tão orgulhosa agora, né? Ei, para. Agora o quê? Não olhem para mim. Tenho coisas melhores para fazer. O quê? Ela acabou de nos deixar na mão? Bem, pelo menos ganhamos uma boneca. Ah, não. O que eu fiz? Deixa eu ver isso. Me desculpe. Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida. Não se assuste. Ficamos sabendo do sapato. Hum, eu amei a originalidade. As pinceladas são únicas. Eu só vi melhores, mas ainda assim, está ok. Eu sei que você está impressionada. E você? Hum, não tenho certeza. Como é que é? Ah, eu gostei. Agora sim. Quero que fique perfeito. Tive uma ideia. Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela. Vou usar cores diferentes. Quero que fique incrível. Isso deve ser suficiente. Agora vou mergulhar o sapato nela. Vou movê-lo pela água. Quero pegar todas as cores. Uau, olha isso. Minha boneca tem sapatos customizados. Uau, um trabalho requentado. As lojas de moda em Milão ficariam com inveja. Nós vamos levá-lo. Hum, ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar. Só preciso achar um sapato. Vamos lá, onde está? Vou dar uma olhada online. Não tenho grana para nenhum desses. Tudo é muito caro. O que eu vou fazer? Já sei. Tenho minha reserva de emergência escondida. Acho que algum ratinho deve ter passado aqui. Oh, por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo. Uma pistola de cola quente e canetas. Isso vai ser útil. É hora de ser criativa. Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca. Isso vai impedir que os pés fiquem sujos. E até parecem meias. Vou aplicar cola no balão. Esse vai ser o meu molde. Depois preciso de um pedaço de espuma. Vou desenhar o contorno de um pé. Então vou recortá-lo. Agora posso colorir. Vou fazer um efeito de arco-íris. E usar cores diferentes por todo ele. Uau, ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma. Então vou fixar o molde de cola nela. Uau, botas artesanais! Mas ainda não terminei. Vou usar um corretivo para colorir a cola. Vou fazer pequenos pontos com a caneta. Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta! Vamos experimentar! Elas servem perfeitamente! Uau, ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento nato! Uau, olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! O Bravo, seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda. São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Eu prometia pra mim mesma que não ia chorar! Isso não é um adeus! É apenas um até logo! Uau! Hoje é meu dia de sorte! Uma boneca só pra mim! Uau! Ela é tão linda! Você é maravilhosa! Tão estilosa e chique! Oi! E a nossa! O que aconteceu com a sua boneca? Ah! Ela só está tendo um dia ruim! O que é aquilo? Uma transformação de boneca? Que conveniente, não? Eu vi primeiro! Que coisa legal! Sai do meu caminho, senão... Eu? Você ouviu, mocinha! O que está acontecendo? Isso é tão emocionante! Espera! Que cheiro é esse? Uh! Minhas narinas ficaram ardendo! Pode se sentar, amiga! Isso sim é um bom atendimento! Seu cheiro é quase tão ruim quanto o meu! Precisamos te limpar! Você está horrível! Sem querer ofender! Credo! Olha só isso! Que nojo! Acho que vai demorar! Mas relaxa! Você vai ficar novinha e folha! Já ouviu falar em higiene pessoal? O que foi isso? Ah! Faz isso parar! Tem tanta sujeira! Que trabalhão! Está na hora de trazer ferramentas potentes! Não vai doer! Tanto! Acho que vou vomitar! Eu queria fritas de acompanhamento! Não cotonetes sujos! Você está ótima agora! Mas ainda está fedendo! O que vamos fazer, hein? Espera! Posso usar aquela caixa? Tive uma ótima ideia! Legal! Show de luzes de graça! Era para isso acontecer? É o que eu precisava! Um banheiro só seu? O que mais você poderia querer? E aí? O que está esperando? Pode entrar! Acho que não aguento mais esse fedor! Eu gosto de tomar banho ouvindo música! Uh! Gostei dessa! Ah! Os cotonetes se foram? Ah não! Minha boneca! Que desastre! Sua maquiagem está manchada! Não podemos deixar ela assim! Precisamos cuidar de nossas reputações! Hum! Já sei! Isso deve ajudar! É um pouco básica para as nossas necessidades, mas vou aplicar tinta dourada do lado de fora! Achei melhor usar uma esponja do que pincel! Para dar textura, sabe? Vou fazer isso por toda a extensão da vasilha! Depois vou colar esses pés decorativos nela, mas ainda não acabei! Ela precisa de um pouco mais! Vou passar esmalte transparente na metade superior e depois vou jogar purpurina dourada em cima! Mas precisa de umas pedras preciosas, né? Uau! Tá ficando incrível! Acho que tá pronta! Uma banheira para uma rainha! Tá na hora do seu banho relaxante! Eu sei que você vai adorar! Como tá a água? Espero que cheirosa e quentinha! Sabe, talvez eu deva acender algumas velas só pra criar um clima! Mas você já parece bem feliz! Uh! Lá lá lá! Acho que já tá bom! Se não, sua pele vai ficar enrugada! Pode sair! Que cheirinho bom de coco! Boa escolha! Hum! Ainda temos muito trabalho pela frente! Seu cabelo tá cheio de chiclete! Como vamos fazer pra tirar? Que tal um corte novo? Vou cortar o chiclete do seu cabelo! Uh! Você precisa disso? Acho que não! Pronto! Acho que tirei todos! Agora eu preciso pentear os fios! Mas não tem escova! Hum! Isso não serve! Não! Aham! Perfeito! Vou quebrar o galho! Só preciso de um pedacinho! Vou aplicar cola em um dos lados! E depois vou colocar palitos de dente! Agora posso pentear seus cabelos! Eles precisam ficar lisos e arrumados! E aí, gostou? Tá dando certinho! Vai parecer que você acabou de sair do salão! Seu cabelo tá arrumado e macio agora! Você está sequinho agora! Mas seu cabelo? Credo! Não posso deixar que te vejam assim! Tudo bem! Tenho uma escova aqui! Agora você voltou ao normal! Hum! Vamos fazer um rabo de cavalo! Ups! Ei! Cuidado comigo! Uh! Pera aí! Posso usar essa coisinha aqui! Uau! Só não posso deixar a Britney ver! Olha só o que eu trouxe! Vai ficar incrível em você! Basta encaixar no cabelo e... Oh! Ficou lindo! Com um bom acessório, não tem erro! Não tá dando certo! Vamos mudar de cor! Não se mexa! Senão vai estragar tudo! Hum! Lembrei da aula de artes! Sou péssima nisso também! Só tenho uma solução! Preciso cortar! Você já pensou em ter cabelos curtinhos? Hum! Acho que fui longe demais! Foi bem mais difícil do que imaginei! Ah! Já chega! Vou cortar no toco! Você tá prestes a ficar careca! Uau! Sua cabeça é tão brilhante! O que foi que eu fiz? Preciso consertar isso! Hã? Já sei! Preciso dessa fita! Só um pedacinho! Depois vou pegar uma agulha! Vou usar pra tirar as linhas da fita! Agora é só colocar uma fita aqui! E colar na cabeça da minha boneca! Vou formar camadas! Como se fosse uma peruca! E ficou maravilhoso! É comprido e dourado! Garota, você tá incrível! Vou até fazer uma franja! Acho que terminei! Espera! Tá olhando o que, hein? Hã? Ah! Entendi! Hum! Ele é bonito mesmo! Você tem bom gosto, hein? Uau! Você tá apaixonada! E acho que ele tá afim de você também! Hum! Mas não dá pra ir lá usando isso! Precisamos encontrar uma roupa nova! Vamos! Sente-se aqui! O que você acha disso? Não! Vou tentar outra coisa! Isso parece legal! Não! Nossa! Você é exigente! Já exploramos seu closet inteiro! Não tem mais roupas! Você precisa vestir alguma coisa! Espera! Tive uma ótima ideia! Posso usar este material! Espere quietinho aqui! Vou dobrar o tecido! Depois vou fazer um corte no canto! Quero que fique o mais reto possível! Agora vou enrolar na sua cintura e acrescentar mais camadas! Vou amarrar com uma fita dourada! E temos um lindo vestido de gala! Espere até ele ver isso! Você tá deslumbrante! Vai lá e arrasa! Ai, que romântico! É como um conto de fadas! Pessoal, esse é um programa de família! Vou dar mais privacidade pra vocês! Ele me trouxe um presente! Que cavalheiro! Ai, todo esse romance me deixou com sono! Cai fora daqui! Por que você não senta? Quem são aquelas bonecas? O que elas disseram? Deixem ela em paz! Parem de rir! Essas bonecas são tão cruéis! Não dê ouvidos a elas! Mas precisamos trocar essa roupa! Hum, já sei! Espero que você goste de mágica! Este vai ser o melhor truque que já fiz! Vou transformar um saco de lixo em um vestido chique! O que achou? Concordo! Tá maravilhoso! Todo mundo precisa de um vestido preto! Nenê! Isso é pra elas aprenderem! Tô feliz por ter ajudado! Sabe, minha vida é perfeita! Mas falta alguma coisa! Quem vem lá? Minha nossa! Quem é aquele gato? Ahem! Muito prazer! Oi! Eu sou a Barbie! Eu sou quem? O homem dos seus sonhos! Uou! Acho que tô apaixonada! Essas são pra você! Que romântico! Você é um amor! Uou! E você beija muito bem! Ah, Ken! A família vai aumentar! O quê? Eu vou ser pai? Quanta felicidade! Te amo, meu bem! Não esquece da minha barriga! Ah! Já é de manhã? Hey, Ken! Acorda! Eu tava tendo um sonho maravilhoso! Fizeram um filme da minha vida! É? Eu não dormi nada! Alguém roncou a noite toda! Acho que é melhor eu me aprontar! Ah! Meu cabelo! Parece um ninho de passarinho! Hey! Tá vendo isso, né? Você vai estar sempre linda pra... Tudo bem! Podemos dar um jeito nisso! Pode ser mais difícil do que pensei! Podemos ter um problema maior! Vou fingir que isso não aconteceu! Não vou desistir! É hora de uma transformação! Fique parada! Uou! Devagar! Tudo bem! Eu sei o que tô fazendo! Sério! Olha o meu cabelo! Eu juro! Se ficar ruim, você vai estar encrencado! Shhh! Preciso me concentrar! Hum! Faz cócegas! Viu? Eu sabia que você iria gostar! Tenho que me livrar desse cabelo emaranhado! Sempre quis testar isso! Só não no meu cabelo! Tá quase? Pronto! Agora preciso da caneta 3D! Vou tentar algo novo! Essa cor tá super em alta! Vou usar a caneta pra fazer espirais! Eu sempre quis ter cabelo cacheado! Bem, este é seu dia de sorte! Vou colocar mais mechas na sua cabeça! Sim! Não quero nenhum espaço sem cabelos! Tenho uma reputação a zelar! Como estou? Maravilhosa! Como sempre! Deixa eu dar uma olhada! Uau! Amei! Eu tava loira há anos! Era hora de mudar! Ficou perfeito! Você é o melhor, Ken! Faço qualquer coisa por você! Só quero te ver feliz! Como posso te agradecer por isso? Ah, já sei! Nossos cabelos poderiam combinar! Ah, sai pra lá! Não podemos ficar esperando! Temos que fazer algo! Olha essas espinhas! Que enormes! Tenho que espremer! Ah, não consigo! É muito nojento! Não sem o equipamento de segurança apropriado! Essa sujeira pode se espalhar pelo ar! E não quero sujar minhas mãos! Agora é hora de apertar! Ah! Olha como voa! E é por isso que é importante estarmos preparados, crianças! Ah! Voou um pouco na minha boca! O gosto... Na verdade, não é tão ruim! É cremoso! Já senti piores! Ah! Não posso nem olhar pra você! Por que você fez isso? Ei, quando começa a estourar, não dá pra parar! Meio que sai do controle! Temos que dar um jeito nisso! Vou colocar a cola em uma tigela! Assim é suficiente! Hum... Tá faltando alguma coisa! Uh! Não se mexa! O que você tá fazendo? Shhh! Continue o que tá fazendo! Preciso de um pouco da sua sombra! É tão linda e brilhosa! Agora vou misturar! Quero que fique bem homogênea! Perfeito! Agora posso passar na boneca! Fique parada! Não quero fazer nenhum erro! Isso vai remover todas as impurezas! Pelo menos eu espero! Você é tão sortuda! Eu adoraria uma sessão de cuidados e mimos! Uau! Sua pele tá radiante! Que diferença, hein? Ela está ótima! Hum... Minha boneca precisa de uma transformação! Vamos nos livrar de toda essa sujeira! Preciso ver o tamanho do problema! Bem melhor assim! Espera! Olha esses dentes! Temos que dar uma boa escovada! É a escova errada! O que você tá pensando? Tem escovas bem na sua frente! Hã? Ah, é mesmo? Como é que eu não vi? É, essa é a escova que eu curto! Você vai ficar com um sorriso de Hollywood em breve! Abre o bocão! Hum, mentolado! Hum, ainda não terminei! Precisamos de algo mais, mas o quê? Deixa eu pensar! Preciso desse brinco! Tenho que dobrá-lo no formato! Assim tá bom! Vou colocá-lo nos dentes da minha boneca! Você vai ficar com um sorriso de Hollywood logo logo! Olha só, Grace! Que tal? Hum, ficou ótima! Gentileza sua! A Britney parece tão legal! Poderíamos ser amigas! Minha nossa! São pra mim? Preciso fazer isso acontecer! Vou precisar arranjar um presente primeiro! Oh, o que é isso? Oh, tá vazia! Vou ter que procurar em outro lugar! Hum, o que temos aqui? Acho que a Britney não gosta disso! Vamos lá! Ah, preciso manter meus olhos abertos! Hum, talvez ela goste de flores! Vou pegar isso! Pra fazer um lindo buquê! Vou juntar as flores! Agora vou enrolar uma fita nelas! E fazer um laço! Oh, que lindo! Tomara que ela goste! Vamos, entregue pra ela! Ahem! Britney? O que foi? Ah, trouxe uma coisa pra você! Aqui está! Pra mim? Ah, eu volto já! Mas, mas... Preciso encontrar alguma coisa! Nada disso vai dar! Uh, um colar! Mas preciso de outra coisa! Ah, um tigre! Acho que deve dar! Não custa tentar! Mas preciso transformar ele em algo especial! Né, dinossauro não! Credo! Um escorpião! Agora sim! Vou colocar um pouco de cor! Vou usar tinta preta pra fazer as pintas! Depois vou colocar umas pintinhas amarelas em cima! Vai ser incrível! Agora venho colar! Vou colocar no pescoço da onça! Uau! Veja só isso! É um felino caríssimo! Ficou lindo! Oh, a Kendall tá tão triste! Bora animar ela! Hey, Kendall! What? É pra você! Espero que goste! Uau! Nunca ganhei presente de ninguém! As flores são pra você! Ah, ah! O que vale a intenção? Dá cá um abraço! Olha só você! Está tão suja! Precisamos te limpar! Aguenta aí! Hã? Oh, tem um vazamento! Eu poderia usar como chuveiro! Que sensação boa! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Só preciso pegar algumas gotas! Isso chega! Vamos remover essa sujeira! Você vai ficar como nova! Às vezes todos precisamos de um agrado! Pode ficar à vontade! Aqui uma escovinha de dentes! Paradinha! Abra o bocão! Logo você terá um sorriso de Hollywood! Vou precisar de óculos de sol para te olhar! Esses dentes estão brilhando! Agora é minha vez! Uh, isso é tão relaxante! Isso que é vida! Você está curtindo? Então, o que vamos fazer, boneca? Hum, acho que precisamos dar um jeito no seu cabelo! É tão pouco sem graça! Não se preocupe! Já sei o que fazer! Sou especialista em fazer penteados! Ah, esse foi culpa sua! Vou tentar de novo! Parece que você foi arrastada por dentro de um arbusto! Isso é tão irritante! Ahem! Hum, tão bom te ver, querida! Deixa comigo! Uou! É pra minha boneca! Ah, ok! Vou precisar de algumas ferramentas especializadas! Onde estão? Aham! Isso é o que eu preciso! Isso pode ser complicado! Não se mova! Primeiro vou precisar de uma tigela! Depois vou adicionar água! E então um pouco de corante alimentício! Vou misturar até que seja uniforme! Parece bom! Onde está minha cliente? Vou mergulhar os cabelos da boneca na água! A temperatura está bem? Oh, o que eu estou falando? Você é uma boneca! Vou deixar a água encharcar o cabelo! Depois vou espremer o cabelo pra remover o excesso! Agora precisamos secá-lo! Uou! Essa cor realmente ficou bem em você! É tão bonita! Está pronta? Uou! Você está tão diferente! É, você ainda precisa me pagar! Ah, é mesmo! Aceita balas? Ah, é por isso que não trabalho com crianças! Que sensação incrível! Me sinto outra pessoa! Uou! Olha aquele cabelo! Você gostaria de um novo visual? Quando foi a última vez que usou shampoo? Hum, o que eu vou fazer? Só um minuto! Talvez eu possa usar isso! Vale a tentativa! Vou colocar minha boneca sobre a mesa! Então vou cortar o cabelo dela! Uau! Você ficou ótima com o cabelo curto! Hum, o visual careca não ficou bem pra você! Vou costurar os fios através da cabeça da boneca! E posso usar cores diferentes! Vai ficar um visual mais marcante! Agora vou cortar o excesso dos fios! E daí vou fixar a cabeça de volta! Uau! Eu queria ter um cabelo assim! Você está incrível! Estou com inveja! E a Ava também! Uhul! 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 Você sabe voar! Mais alto! Mais alto! Ui! Tão legal! Sempre me divirto a beça com você! Eu não ganho o suficiente pra isso! Ei, menina! Encomenta pra você! Sério? Pra mim? Volto logo, Barbie! Ei! Fique à vontade! Missão cumprida! O que será, hein? Aqui não está escrito de quem é! Hum! Intrigante! Bem! Vamos abrir! Olá! Quê? O que é isso? Você está vendo mesmo que eu? Uau! O que é isso? Sou sua nova boneca! Você é assustadora! Isso sim! Espera! Que estranho! Ela imita tudo o que eu faço! Hum! Pera aí! Na verdade é divertido! Ih, um pouco chato! Ok! Vamos improvisar! Sei dançar também! Veja só esses movimentos! É! Deixa pra lá, Barbie! Crystal! Agora é a minha vez! Não! O que você está fazendo? Toma isso! Ei! Para! Uau! Não consigo ver! Tô no comando agora! Por que você está fazendo isso? Era eu o tempo todo! Quê? Como? Volte aqui! Ah! Que cara malvado! Ai, ai, ai! Nossa! Vamos! Abre isso aí! Tem educação! Qual é o problema dela? Não consigo segurar por muito mais tempo! Oh! Fala sério! Quem é que deixa uma privada assim? Ah! O que você está fazendo aí dentro? Vou te tirar daí! Não acredito que estou fazendo isso! Eca! Que nojo! Como você ficou tão suja? É sério isso? E eu que pensei que eu estava tendo um dia ruim! Tenho que te limpar! Espero que você não tenha medo de espaços confinados! Já pra dentro! Pode ser que fique meio tonta! Uau! É hipnotizante! Ufa! Ainda bem que acabou! Uau! Que diferença! Sua aparência está muito melhor! Pensando bem? Talvez não! Precisamos arrumar esse cabelo! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! É hora para um novo visual! Algo divertido! Mais atrevido! Quem sabe um corte bobby? Diga adeus às madeixas douradas! Ei! Isso é muito divertido! Eu deveria fazer isso com meus ursinhos! Quanto chiclete! Precisamos nos livrar de tudo isso! Não se mexa! Você já ouviu falar de shampoo? Acho que não! Eca! Isso vai para o lixo! Não está funcionando! Vou ter que raspar! Vai saber! Talvez o look careca te agrade! Acho que estamos prestes a descobrir! Cabelos longos são super valorizados! Bem, com exceção do meu! Eu nunca rasparia o meu cabelo! Sabe? Esse visual careca não ficou tão bom! Hum! Tenho uma ideia melhor! Vou passar cola na sua cabeça! Imagine como se fosse um condicionador para suavizar! É o suficiente! Tenho este cabelo roxo bacana que tirei de uma das perucas da mamãe! Vou prender na sua cabeça! Usando um pincel para posicionar bem! Agora vou adicionar outra mecha! Quero cobrir toda a sua cabeça! Sem deixar nenhum espaço em branco! Seria bem constrangedor, hein? Essa é a última! Uau! Às vezes até eu me surpreendo! Vou dar uma escovada! Você está deslumbrante! Mas ainda não terminamos! Vamos colocar um pouco de brilho nele! Essa engenhoca facilita muito as coisas! Posiciono sobre o cabelo e pressiono! Ela aplica uma linda pedra preciosa! Quem não gosta de um acessório? Viu? Eu disse que ficaria bom! Eu deveria fazer disso uma profissão! Ficou incrível! Uau! Combina mesmo com você! Perfeito! Ok! O que vem agora? Hum... Vamos melhorar esses cílios! Ai! Doeu! O que a gente não faz pelas amigas! Mas vale a pena! Todo mundo quer ter cílios longos e esboaçantes! Só mais alguns! Uau! Agora sim! Ok! Deita aqui e relaxa! É hora de cuidar dos lábios! Isso é exatamente o que fazer! Tenho essa base em color pra unhas! Não é algo que eu faria! Mas em você vai ficar ótimo! Vou passar uma fina camada! Assim! Aí aplico o glitter por cima! Escolhi a cor rosa! Acho que isso vai destacar bem a boca! Ups! Talvez foi meio demais! Não se preocupe! Vou soprar! Uau! Eu deveria comprar um batom com glitter pra mim! Poderíamos combinar as maquiagens! Deixa eu te olhar! Hum... O que tá faltando? Já sei! Tá na hora de usar tinta fresca! Não vai doer! Pelo menos eu acho que não! Vou aplicar com cuidado esse transfer no seu braço! E agora você tem uma bela tatuagem! Cobrimos os dois braços! Vai ficar muito legal! É! Agora sim! Vai ficar top! Isso te destaca ainda mais! Depois vai precisar de um guarda-roupa novo! Felizmente eu tenho roupa pra todas as ocasiões! Deve haver alguma que você goste aqui! Dá uma olhada! Que tal essa? O que você acha? Ah... Não curti muito! Voltamos ao início! Talvez uma camiseta faça mais o seu estilo! Essa é bonita! Ok... É diferente! Mas... Nem pensar! O que mais temos aqui? Coloca essa! Adorei! Vai abafar com essa! Mas sabe... Tá faltando uma coisa! Você precisa de sapatos! O look de pés descalços não tá legal! Meus sapatos são muito grandes! Hã? Patinho? Em público não! Espero que tenha puxado a descarga! Pensando bem... Posso usar isso! Não me julguem! Esse slime é bem o que precisamos! Vou esticar bem! Me dê seu pé! Agora vou moldar o slime ao redor dele! Não há nada melhor do que saltos personalizados! São super exclusivos! Depois vou dar um toque de cor! Essa pode ser a minha marca registrada! Isso vai dar um bom contraste! Vou pintar os saltos também! Não! Cai bem em qualquer guarda-roupa! Que transformação! Arrasamos! O que houve? Ah, certo! Quando você tá apertada... Vou cortar a parte de cima da garrafa! Essas aulas de karatê estão valendo a pena mesmo! Agora tenho que pintar! Esse branco vai ficar perfeito! Passo por toda ela e pinto o gargalo também! Depois espero secar! E fixo sobre essa tampa! Você vai precisar de um assento de vaso sanitário! E precisa ser confortável! Usarei espuma pra essa parte! Depois fixo a caixa d'água! Seu trono aguarda! Experimenta! Faça um teste de driving! Não se preocupe! Não vou olhar! Uou! Eu não esperava por isso! Estamos tão lindas! Espere! Você vai precisar de um telefone também! Eu comprei isso pra você! Agora podemos trocar mensagens! Isso foi rude! Você deveria ser mais agradecida! Vamos tentar de novo! Só segure a escova! Preciso achar um jeito de fixá-la! Obrigada, mãos misteriosas! Hum... Isso é difícil! Vai demandar muito planejamento! As mãos da minha boneca são tão pequenas! Talvez eu... Eu posso desenhar uma bolsa! Isso vai ser muito legal! Ficou! É horrível! Ficou sem graça e simples! Preciso recomeçar! Foco, Ava! Eu sei que consigo! Já tá ficando melhor! Preciso de uma alça de corrente! Uau! Maravilhosa! Eu deveria ser designer! Sou genial! Preciso de um pouco de espuma dourada! Vou cortá-la em forma de cruz! Agora preciso remover o papel do adesivo! Vou dobrar as laterais pra cima! E pressioná-las! Então posso dobrar a parte maior sobre elas! E eu tenho uma bolsa! Tudo que eu preciso é da corrente! Uau! Eu usaria isso! Aqui está! É bem o que você precisa! Podemos guardar todas as suas coisas dentro dela! Tem tanto espaço! Você nunca vai ficar sem seu telefone! Ou sem a escova de cabelo! Parece que cabe tudo dentro! Uau! Você está incrível! Preciso tirar uma foto disso! Essa eu vou postar com certeza! Sorria! Estamos ao vivo! Você tem uma mensagem pros seus fãs! Oi! Cuide pra pegar meu melhor ângulo! Saiba a frente, moça! Estou falando com a boneca! Desculpe por isso! Ei! Você pode sair da filmagem? Isso é muito humilhante! O que eu fiz? Agora é minha chance! Vou pegar isso! É exatamente o que eu preciso! Preciso ser rápida! Não quero que a Eva perceba! Vou começar cortando esse retalho! Eu amei as cores! Agora preciso de um zíper! Vou aplicar cola em cada lado! E então fixar a espuma de glitter nele! Depois preciso moldá-lo! Vou dobrar assim! E então colar em um pedaço de cartolina! Vou cuidar pra que fique seguro! Vou colocar cola nas beiradas! Ainda bem que tem uma mão firme! Isso deve ser suficiente! Então vou colar mais espuma nele! Eu não quero nenhuma fresta! Vou fazer o mesmo com o outro lado! Agora vou cortar o retalho na mesma forma! E então colá-lo na espuma! Depois preciso colocar duas pequenas gotas de cola em cima! Assim! Vou colar um pequeno pedaço de tecido nele! E no lado sem o retalho! Minha boneca tem uma mochila! Aqui está! Isso é pra todas as suas coisas! Uau! Eu queria parecer com você! Podemos acelerar isso? Onde é ele que comprou aquela mochila? Está linda! Obrigado! É linda, né? Eu adorei! Espere! Ah! Aquele é o meu vestido? O quê? Não! Não tem vestido aqui! Eu só... Conversamos depois! Eu amo nossas noites de TV e relax! Hum! O que mais está passando? Espera! Deixa eu ver! Uma comédia romântica? Sem graça! Já sei! Vamos sair para um encontro romântico! Parece uma boa ideia! Vou estar esperando bem aqui! Que tal este vestido? Ele deixa minha barriga parecendo maior? Eu gostei! Você está maravilhosa! Ah! Me sinto enorme! Vou trocar! Barbie! Espera! Roupa número 2! Que tal? Maravilhosa! Ups! Tenho que abutuar! Hum! Isso pode ser um problema! Não está fechando! Talvez eu forçar! No que estou sentando? Tem alguma coisa no meu bolso? Oh! Estava mesmo pensando que cheiro era esse! Espera! Isso me deu uma ideia! Quer minha meia fedorenta? Sim! Infelizmente! Com certeza posso usá-la! Primeiro vou cortar ao meio! Logo acima do calcanhar! Não preciso da parte de baixo! Agora vou dobrar o topo da meia! Aí faço outro corte pequeno! Vou dobrar a meia! E fazer o mesmo do outro lado! Estou cortando só um cantinho pequeno! Parece bom! Posso pôr de lado! Depois vou precisar de um saco de lixo! Vou usar este lindo cor-de-rosa! Posiciono um dedo bem no meio e dobro o saco! Preciso que fique bem certinho! Aí! Girou assim! Agora cadê minha cola? Aham! Vou passar uma fina linha de cola ao longo de uma beirada! Assim! Deve ser o suficiente! Pego o fundo do saco e dobro um pouquinho! Quero fazer pregas nele! Vou fazer ao longo de todo ele! E deixar em forma de leque! É bem o que eu quero! Criei minha saia para o encontro de hoje à noite! Agora preciso de um pequeno adesivo! Coloco este em um canto! E a outra parte no lado oposto! Aí posso juntá-los! E confira os adesivos! E confira os adesivos! Não quero que se separem! Seria muito constrangedor! Uau! Amei essa roupa! Ficou bem chique! Uau Barbie! Você tá linda! Vamos pra cidade! Uau! Adorei o vestido! Ai, obrigada! Também gostei da sua ideia! É, sou muito criativa! Abra a boca! É importante manter a hidratação! Vou guardar pra mais tarde! Mas onde? Não, não vai dar certo! Pode segurar? Ah, precisamos pensar em outra coisa! Me dá um tempinho! Uau! Você viu aquilo? Espera! O que você tá fazendo? Não, nem tente! Te peguei! O que você tá fazendo? Eu só queria um pedacinho desse tecido! É, caquiunhas sujas! Pode ficar! Não tão tão sujas assim! Hum, estão mesmo! Depois eu limpo! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Vou colocar o tecido em cima da mesa! Depois vou cortar um quadradinho! Eu já tinha dobrado, viu? Agora vou colocar uma alça! E é só colar as laterais! Uau! Uma bolsa de grife! Dá pra guardar um monte de coisas! Como sua garrafa de água! Experimente! Espere aí! Preciso fazer uma bolsa pra você! Hum, vamos ver! Deve ter alguma coisa na minha! Nada disso serve! Pera aí! O que é isso? Esqueci que tinha uma escova de dentes aqui! Mas não vou usar nos dentes! Vou aplicar cola na capinha! Isso deve ser suficiente! Tenho uma tigela cheia de miçangas! Vou mergulhar a capinha nela! E vou girar! Quero que cubra tudo! Posso retirar a escova agora! Pronto! Tenho uma linda clutch! É o que a minha boneca precisava! E combina com o vestido dela! Tô tão feliz com o resultado! A gente deveria ir pra alguma festa! Não! Não entra aí! Por que ela tá fazendo isso? Ah! Já acabou? Não! Só piorou! Por que estamos vendo isso? Espera! Olha! Nunca vi nada tão lindo! Hã? Como é que é? Mas parece bom mesmo! Você tá pensando o que eu tô pensando? Hum! Sorvete! Tô com tanta fome! Vamos comer um pouco! Hum! A sorveteria vai estar fechada! Talvez tenha algo aqui que eu possa usar! Deixa eu pensar! Não! Até então nada! Espera! Já sei! Isso vai resolver! Se a Barbie quer sorvete, é o que ela vai ter! Já volto! Você vem comigo! De que sabor você quer? Que tal menta? Vou colocar aqui dentro! E então baixe uma alavanca! Hum! Parece bom! Tô com água na boca! Acho que chega! É melhor fazer mais! A Barbie tá comendo por dois! E ela ama sorvete! Hum! Morango! Meu preferido! Eu poderia comer agora! Preciso resistir! Saindo duas bolas de sorvete! Espero que você esteja com fome, Barbie! Aqui está! Uou! Um sorvete delicioso! Me dá! Parece bem gostoso! Espera! Tem algo errado! Ah! O bebê vai nascer? Mas... Meu sorvete! Ah! Ah! Ela é tão fofa! Os olhos são meus! Nossa família está completa! Espera! Tá sentindo esse cheiro? Hum! Esse creme de chocolate é delicioso! Experimente! Ah não! Eu derramei todo em você! Ah! Me desculpe! Precisamos te trocar! Felizmente eu tenho essa mala com roupas a mais! Tô preparada pra todas as situações! O que você acha? É fofo, né? Vamos! Experimente! Você vai amar! Uou! Ficou incrível! Embora você fique bem em qualquer roupa! Mas você é muito chique! Deveria estar nas passarelas! Uou! Estou sem palavras! E o gato como acessório? Um belo toque! Que tal algo mais casual? É ideal pra visitar os pontos turísticos! Glamurosa, mas casual! Vai sair com as garotas? Essa roupa diz que você está pronta pra se divertir! Você vai ser a alma da festa! Se joga, garota! Uau! Olha todas essas roupas! É melhor do que o meu guarda-roupas! Acho que precisamos comprar alguns vestidos novos pra você! É hora de ir às compras! E que pouca vergonha! Ups! Desculpe! Eu não sei pra onde olhar! Relaxa! Ela tá coberta! Ei! Eva! Psst! Posso pegar emprestado? A meia! Tá atrás de você! Eu recém pintei as unhas! Por favor! Eu preciso muito! Ah! Tá bom! Pegue! Uuuh! Isso é tão nojento! Obrigada! Isso vai resolver! Primeiro eu preciso cortar a ponta da meia! Assim! Agora vou cortar um pequeno triângulo em ambos os lados! Ficou bom! Quer experimentar? Uau! Ficou ótimo! Eu queria ter um vestido assim! Obrigada, Eva! Hã? Não consigo te ouvir! Hum! Deixa pra lá! Só isso, Barbie! É exatamente o que você precisa! Quer dizer, seu cabelo tá uma lástima! Ei! Tô bem aqui! O que estamos esperando? Bora raspar tudo! Não se mexa! Não vai demorar! Você vai ficar bonita, careca! Não faça isso! Abaixa essa máquina! Tarde demais! Você vai adorar! Eu sinceramente duvido! Uau! Sua cabeça é brilhante, hein? Minhas lindas madeixas douradas! Espere só até você dormir! Tô quase acabando! Pra que tanta crueldade? É sério? Ficou horrível! Odeei! Agora vou precisar de uma agulha! Isso aqui vai te dar um cabelo novo! Vou enfiar a agulha na cabeça da Barbie! E o cabelo vai ficar no lugar certo! É igual extensão capilar! Tá indo bem! Confia em mim! Vai ficar maravilhoso! Não pode ser pior do que um cabelo raspado! Só é preciso ter paciência! Agora vem a última mecha! Como estou? Uau! Ficou incrível! Nós precisamos de um pouco de cor! Vou passar esmalte rosa neste pincel de rímel! E depois vou aplicar no seu cabelo! Uau! Essa cor combina com você! Boa escolha! Sempre quis pintar meu cabelo! Mas o Ken gostava demais da cor loira! Acho que tá bom! Agora vou colocar os acessórios! Vamos começar pelos brincos! Uh! Que chique! Uau! Você ficou deslumbrante! Adorei! O que vem agora? Essa roupa vai ficar ótima! Combina com seu cabelo! Uh! Tô me sentindo tão fashion! Você... Você entende mesmo de moda! Conheço outra pessoa que vai gostar! Ei, você! Uau! Você está linda! Vocês dois formam um casal adorável! Fiquei até emocionada! Beijem! Nem precisa pedir! Ah! Eu tinha um namorado! Não! Ainda não escovi os dentes! Dá pra ver! Vai acontecer! É como um conto de fadas! Uau! Você tem um boneco? Credo! Eles estão se beijando! Você sempre estraga tudo! Tem uma coisa pra você! Hehehe! Aproveita! Que garoto nojento! Enquanto a você... Au! Que pancada! Quer dizer... Ah! Ele caiu! O que você fez com seu cabelo? Parece um ninho de passarinho! Tenho que fazer uma ligação! Alô? Preciso da sua ajuda! Sim! É ruim! Muito ruim! Oi, querida! Qual é o problema? Você precisa ver isso! Ah! Detesto tocar nele! Você precisa fazer sua mágica! O que me diz? Se você pagar, farei qualquer coisa! Eca! É o trabalho mais difícil até agora! Vou ver o que posso fazer! Vou começar com o shampoo! Sério, querida! Tá precisando! Que tal um pouco de massagem na cabeça? Querida, sabe que suas raízes estão aparecendo? Posso dar um jeito nisso? Vamos enxaguar essa espuma! Agora vamos secar! Vou te transformar! Sou como um Picasso com a escova de cabelos! Amiga, você tá linda! Agora vou passar um pouco de glitter pelo seu cabelo! Todas precisamos de um pouco de brilho na vida! Meu trabalho está pronto aqui! Uau! Você tem que vestir isso! Não combina com minha roupa! Ótimo! É você que tá pagando! Isso é muito humilhante! Você merece isso! Meus olhos! Quanto exagero! Ui! Que brilhante! Me dá! Foi um prazer! Ligue sempre o que precisar! Uau! Ela ficou bem estilosa! Hum! Tenho que escovar seu cabelo! E eu sei o que fazer! Você não faria! Ah, sim! Vou te deixar totalmente careca! Tá saindo tudo! Uau! Diga adeus aos seus caixinhos dourados! Tenho uma agulha e um fio! E vou fazer um novo penteado! Passando a agulha e o fio através da cabeça da boneca! Começando com o fio rosa! Ele é bem brilhoso e chamativo! E vamos adicionar mais cores! Quero cobrir a cabeça toda! Então corto o excesso de fio! Agora coloco a cabeça de volta! Ficou ótimo! Eu deveria pintar meu cabelo assim! Ficaríamos como gêmeas! Ficou bem em você! Você com certeza vai se destacar na multidão! Curtiu, Mindy? Uau! Muito bem! Nem acredito que são a mesma boneca! Espera! Que barulho é esse? Tá... Tá vindo do banheiro! Mais alguém tá ouvindo? O que tá rolando ali dentro? Melhor dar uma conferida! Oiê! Tem alguém aí? Estranho! Ninguém aqui! Espera! Tem alguma coisa na privada! O que? O que é aquilo? É uma boneca? Tá toda coberta de meleca! Que nojo! Ah! Que fedor! Hã? Isso não foi legal! Odeio bullying! Parem com isso! É... É bom que corram mesmo! E não voltem aqui! Tá tudo bem? Vem comigo! Precisamos te limpar! O que pode ser bem difícil! Nossa! Que fedor! Ok! Vamos tirar esse slime! Eca! Que nojento! E grudento! Pronto! Saiu tudo! Eca! Ainda tá suja! Ainda não tá legal! Precisamos te lavar! Vamos nos livrar dessas roupas sujas! O que você acha que tá fazendo? Hã? Você falou! Ah! Eu tô um pouco consciente! Oh! Certo! Desculpe! O que eu tava pensando? Sem pressa! Obrigada! Uau! Que sensação boa me livrar dessas roupas! Eu posso imaginar! Quando estiver pronta, é hora de um banho quente! Vou preparar! A água tá ótima e quentinha! Eu quero que você relaxe! Então vou adicionar sais de banho e dar uma misturada! Uau! Olha quanta bolha! Como tá indo aí? Tô pronta! Lindo maiô! A cor combina contigo! Vou te ajudar a entrar na banheira! Que tal? A água tá boa? Vou precisar de uma esponja! Pra remover toda a sujeira! É hora de esfregar! Tá bem assim? Ai sim! Que coisa boa! Me acostumaria fácil com isso! Ok? É! Que você parece nojenta! Ah! É você! Olha o que você fez com a minha boneca! Você precisa de uma boa limpeza! Isso não tá funcionando! Acho que você precisa de um banho! Tá na hora de uma sessão de cuidados! Você merece as coisas boas da vida! Sei que vai gostar! Vamos nos livrar dessas roupas sujas! Você não pode usar isso! Aqui vai! Vamos acrescentar algumas bolhas! Preciso pôr algumas balas aqui! Sim! Até parece uma jacuzzi! Como tá a temperatura? Esse tempo de molho deve ser o suficiente! Pronta pra sair? Que tal uma boa massagem esfoliante? Posso usar essa escova e um pouco de pasta de dente de carvão! Uau! Tem um monte de manchas! Aposto que isso faz cócegas! Tô com tanto ciúme! Isso vai eliminar toda a sujeira! Bem melhor assim! Agora é só secar! Não quero que você pegue um resfriado! Agora você tá bem limpa! Ao contrário de outra pessoa! E você sabe que posso te ouvir, certo? Não precisamos de refrigerante pra ter uma boa aparência! Tenho essa espuma de limpeza! Vou esguichar um pouco! Bem assim! Agora posso usar minha escova de limpeza! Sua pele vai ficar brilhante! Vou fazer um teste rápido! É tão macia! Como você se sente? Já sei! Está ótima! A escova fez todo o trabalho duro! E foi tão rápido! Agora posso te secar! É isso! Tudo pronto! E você ficou perfumada! Posso te ajudar? Uh! Boa ideia! Está na hora de uma máscara facial! Fique à vontade! Vou colocar creme dental em um pote! Coloco um pouco de glitter e misturo até ficar homogêneo! Quero fazer uma pasta! Vou usar um pincel pra aplicar no seu rosto! Já deve ser o suficiente! Não posso esquecer de mim! Uma esteticista sempre trabalha duro! Ah! Agora podemos relaxar! Isso parece bom! Mas temos coisas mais importantes pra fazer! Precisamos melhorar o seu cabelo! Hum! Que tal uma nova cor? Primeiro vou cobrir você! Vou enrolar essa fita ao redor de tudo! Você já deve ter ouvido falar de um envoltório de algas! Vai ser tão bom quanto! Embora seja um pouco mais pegajoso! Hum! Lembrei da minha última fantasia de Halloween! Vou colocar isso no seu rosto! Acho que devemos nos divertir um pouco! Psss! Ei! Aqui! Sério, Molly! Você precisa se esforçar mais do que isso! Ah! Pensei que funcionaria! Bem, vamos voar com ela mais tarde! Agora quero colorir o seu cabelo! Não se mexa! O visual loiro não combina! Isso é mais na sua praia! Você vai adorar! Confie em mim! Cabelo escuro é muito melhor! Já podemos nos livrar da fita! As pessoas pagam muito por esse tipo de serviço! Ai, que paraíso! Minha pele parece tão macia! Ei! Você se importa? Pode desligar isso? Ah! Pare, por favor! Espere! Ah! O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Tira isso de mim! Espere! Acho que sei como usar esse papel colorido! Preciso de duas tigelas de água morna! Começo com o papel rosa! Coloco na tigela! Ele vai colorir a água! Com um rosa tão vibrante! Podemos tirar a máscara facial! Agora vou mergulhar seu cabelo na água! Espero que você consiga aprender a respiração! É uma excelente tintura de cabelo! Chegou a vez do azul! Vou mergulhar só as pontas! Ficou bem legal! Que diferença! O que você acha? Ficou bom! Acho! De que lado você está? Confira que roupa linda! Combina perfeitamente com o cabelo! Você vai ser a boneca mais bonita de todas! Oh, uau! Veja isso! Sente aqui! Não seja tímida! Ai, meu Deus! Me sinto como uma princesa de desenho animado! Volte sempre que quiser! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar a minha lição de matemática! Bem, só preciso da pasta de plástico! Tira a prova daqui! Provavelmente eu vou tirar um A de qualquer maneira! É hora de ser criativa! A borboleta me inspirou! Então eu quero registrar a beleza dela! Vou desenhar duas asas no plástico! Bem assim! Depois passo para os detalhes! Quero dividir as asas em diferentes partes! Uau! Tá ficando ótimo! Recorto e... Em seguida preciso de um vidro de esmalte! Use este prateado com glitter para pintar as asas! Mas não todas as seções! Feito isso, uso algumas lantejoulas espelhadas! Polvilho sobre o esmalte! Fora de rosa e prata! Tira o excesso e... Veja que efeito lindo! Agora posso colar as asas no vestido da minha boneca! Uau! Você parece uma fada mágica! Eu queria ter um vestido assim!